A Chevrolet mostra sua força no segmento com um super lançamento. É o novo Equinox que chega com muitas surpresas. Rodrigo, tem spoiler pra gente? Tem sim. O Equinox é um SUV já muito bem equipado, mas ele vai chegar nesse novo modelo ainda mais completo. E vem com uma roupagem nova. O design do carro tem mudança e vai trazer uma personalidade inédita para o segmento de SUVs médios. Além disso, a conectividade vai dar um salto de tecnologia, oferecendo muito mais benefícios para o cliente. O Equinox está saindo do forno e vai chegar na rede de concessionários Chevrolet antes do final desse ano. O Equinox é mais ágil, mais confortável, mais espaçoso e mais gostoso de dirigir. É o SUV pra quem gosta de carro. O Equinox é mais fácil.